Hoje, dia 9 de novembro, é o aniversário do cientista Carl Sagan. Os astrônomos e os nerds apelidaram esse dia de Carl Sagan Day. E pra não deixar esse dia em branco, eu vou estar mostrando pra vocês o do porquê de tantas pessoas gostarem desse cara. Então é isso, bora pro vídeo. Carl Sagan foi um cientista, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, professor e escritor. Mas o que a maioria das pessoas lembram é como ele sendo um divulgador científico. Ele foi tão bem sucedido nessa parte, que ele conseguiu fazer aqui um programa totalmente de ciência, e divulgação científica passasse na TV aberta no sábado à tarde. Esse programa provavelmente você já ouviu falar, que é o Cosmos. Infelizmente ele só tem uma temporada, mas é bem legal, ele explica sobre astronomia, astrofísica, física teórica, ciência, um pouco da história da ciência, enfim, é um programa muito completo. Infelizmente ele só tem uma temporada, mas pelo menos essa temporada tem três episódios, cada um tendo uma hora de duração. Essa série foi tão famosa, que em 2014, o astrofísico Nilder Grace Tyson fez uma refilmagem dessa série. Pra quem quiser ver, ela tá na Netflix. Assistam essas duas séries que eu recomendo muito, vai ser bem legal pra vocês. E comente nos comentários qual delas é a melhor. Vamos fazer uma treta aí nos comentários, porque as duas são muito boas. Mas Sagan não foi só um divulgador científico, ele contribuiu muito pra ciência. Ele postou dezenas de artigos científicos. E eu vou estar mostrando pra vocês algumas das descobertas que ele realizou. Ele descobriu as altas temperaturas no planeta Vênus, que foi bem importante essa descoberta, porque antigamente se pensava que Vênus tinha água e era muito parecido com a Terra. Mas o que nós descobrimos é que Vênus é o planeta mais quente do sistema solar. Ele tem uma camada de CO2, ele tem um efeito estufa muito avançado. Ele idealizou que uma das 63 luas de Saturno, a lua Titã, poderia abrigar oceanos líquidos. E que a lua Europa de Júpiter poderia abrigar oceanos subterrâneos. Ele ajudou a entender as atmosferas de Júpiter e Vênus. Ele percebeu que o conhecimento global em excesso era um risco à humanidade. Ele provou matematicamente que se ocorresse uma guerra com bombas nucleares, geraria um inverno nuclear. Isso diminuiria a temperatura da Terra a um nível que nem as plantas conseguissem sobreviver. Acabando com as plantas, a gente não teria alimento. Acabando com o alimento, provavelmente a espécie humana não existiria. Ele também foi muito importante em várias missões espaciais. Ele chefeou os projetos da sonda Marine e Viking. A Marine, no caso, foi até Marte. Ele participou dos projetos da Vorgia e da sonda Galileu. A pedido de Sagan, a sonda Vorgia 1 tirou uma das fotos mais importantes de toda a astronomia. A foto do palho do ponto azul. Esse ponto branco é a terra vista de Netuno. Caso você queira ver mais sobre o palho do ponto azul, é só você clicar no vídeo que eu falo sobre onde nós estamos no universo. É bem legal, é só clicar no card para você assistir. Ele também escreveu vários livros, como O Mundo Assombrado pelos Demônios, Cosmos, Palho do Ponto Azul, Contato, entre outros. Eu já li O Mundo Assombrado pelos Demônios e eu recomendo fortemente que você também leia. Foram feitos alguns filmes em sua homenagem. Um dos mais famosos é o filme Contato, que é baseado no seu livro também chamado Contato. Sagan se mostrou um cientista muito espiritualizado e muito à frente do seu tempo. Eu vou estar mostrando agora algumas das suas frases mais famosas. Então esse foi o vídeo galera, eu podia fazer um vídeo bem maior falando sobre o calcega, só que eu não sei se vocês gostariam. Comente nos comentários caso você queira vídeos desse tamanho, vídeos pequenos, ou se você quer vídeos maiores. E também participe da votação se você quer um vídeo maior sobre o calcega, um vídeo mais detalhado, um vídeo mais trabalhado. Então eu espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Comente nos comentários caso você tenha alguma sugestão. Essas aqui são nossas redes sociais para você nos seguirem. Eu queria agradecer o João Carlos por estar ajudando os roteiros e no Facebook aqui do canal. Vou desenvolver os cálculos aqui, aí a gente volta depois no final para saber quanto tempo que deu isso daqui. Então agora que nós descobrimos o tempo... Daqui a pouco ele vai apresentar aqui alguns vídeos. Então é isso galera, se inscrevam para não perder nenhum vídeo como esse. E até o próximo vídeo, falou! Tchau, 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 tchau!